A série foi criada por Akira Toriyama em 1984 em mangá e depois em 1986 veio o anime produzido pela Toei Animation com 153 episódios. Essa série chegou ao Brasil pela primeira vez 10 anos depois em agosto de 1996 quando o SBT comprou os direitos e exibiu apenas os 60 primeiros episódios com a dublagem da Gota Mágica. Para que a série pudesse ser exibida em horário de programa infantil devido a censura foram feitas algumas edições. Agora vou piscar. Soou da, hiro mochia, sacana nichia. O que é isso? Acho que isso é suficiente Procuramos as outras esferas juntos Como é que é procurar esferas? Como podem ver, na comparação das duas versões Alguns diálogos foram alterados E algumas cenas foram cortadas Depois Em 2002 A Globo adquiriu os direitos E exibiu todos os 153 episódios Também com as mesmas edições do SBT Só que com a dublagem da Alamo Depois, em 2006 O canal a cabo Cartoon Network Começou a exibir a mesma versão da Globo Na história Mostra a infância do Saiyajin Goku Ou Kakaroto Como era chamado do planeta Vegeta Ele tinha Uma causa de macaco Que era uma das principais características Da sua raça E outra característica dos Saiyajins É que quando entra na lua cheia Eles se transformam Em macaco Goku conhece Bulma Que através dela Toma conhecimento Sobre as esferas do dragão E eles vão junto A busca das sete esferas No decorrer da série Goku conhece Mestre Kame Que é muito tarado E é com ele Que aprende a técnica Do Kamehameha E obtém Aquela nuvem voadora Que é o seu principal meio de transporte E conhece também a Lange Que quando está com o cabelo azul É uma pessoa muito meiga De coração puro Mas quando ela espirra Seus cabelos ficam amarelos E ela muda completamente A sua personalidade Se tornando muito agressiva E Goku Conhece também Ancha Kuririn E Olo Que é um porquinho Que se transforma em tudo Durante a série Goku participa de vários Torneios de artes marciais E também derrota O terrível Piccolo Daimao E depois disso Ele fica endeusado pelo povo E no final da série Ele se casa com a Tichi Depois em 1989 Veio Dragon Ball Z Mas por que Dragon Ball Z? Bom, é porque No final de Dragon Ball Akira Toriyama Estava muito cansado De produzir a série Mas o sucesso foi tanto Que ele foi pressionado Pela Toei Animation A dar a continuação na série E Z Por ser a última letra do alfabeto Simbolizou O seu último trabalho Na carreira E já foi cogitado Outros nomes Como New Dragon Ball Dragon Ball 2 E Dragon Ball 90 A série Se passa 5 anos Após o fim de Dragon Ball Goku Já adulto Tem um filho chamado Gohan Que também se torna um grande guerreiro E Goku Conhece Raditz Seu irmão mais velho E através dele Que fica sabendo Da existência Do planeta Vegeta De onde ele veio E também Fica sabendo Que lá ele se chamava Kakaroto Então Raditz Pede ajuda Ao seu irmão Que destrua a terra junto Mas ele se recusa Derrotando O seu irmão mais velho Com a ajuda de Piccolo Mais tarde Vegeta Que era o príncipe dos Saiyajins Chega a terra E ele era um soldado do Frieza Que foi responsável Pela destruição do planeta Vegeta Onde habitava Todos os Saiyajins Mas quando Vegeta Fica sabendo Toda a verdade Resolve derrotá-lo Com a ajuda de Gohan E Kuririn Que usam roupas Iguais as dele E acaba se aliando Ao Goku Que antes era O seu maior rival No decorrer Na saga de Frieza Goku Chega ao nível De Super Saiyajin Ficando com os cabelos loiros Anos mais tarde Acontece a batalha Contra o Cellon Que é derrotado Pelo Gohan Após o seu pai Goku Sacrificar sua vida Para tentar derrotá-lo E essa parte da série Foi exibida pelo Cartoon Network Em 1998 E depois em 1999 A Band compra os direitos E depois a Rede Globo Exibe em meados de 2004 E somente o Cartoon Network Exibiu a série completa E a segunda parte da série Que era do episódio 200 A 291 A série ganha uma nova abertura E foi exibido em 1999 Em 2000 Em 2000 Pelo Cartoon Network E na TV aberta Foi exibido somente Pela Rede Globo Em 2001 Que exibiu A abertura com corte Enquanto No Cartoon Network Exibia a abertura completa E amedrontar Com a minha mente Vou a mil lugares Nessa parte da série Se passa 7 anos depois Da batalha contra o céu Gohan É o estudante do ensino médio E Goten Era o outro filho Que Goku teve Antes de morrer Goku chama-se Goten E é o irmão menor de Gohan É o segundo filho Que Goku deixou Antes de morrer Na batalha de céu E durante essa parte da série Acontece a batalha Contra o Majin Bu Que era A reencarnação Do Mal de Bu E a sua Comvida predileta Era Chocolate 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 Eu só quero chocolate Só quero chocolate Só quero chocolate Pra derrotar o grande inimigo Goku e Vegeta Fazem a fusão Através dos brincos Quando um coloca na orelha direita E o outro na orelha esquerda E quando os dois se unem Se tornam Vegeta E durante a batalha Goku Chega ao nível de Super Saiyajin 3 Quando ele fica com os cabelos loiros E longos Mas ele só consegue derrotar Majin Bu Definitivamente Jogando uma poderosa e gigantesca espera Chamada de Genkidama Que se formou Depois do povo De todas as nações do mundo Levantou os braços E absorveu Todas as energias Isso porque Mister Satã Tinha pedido Já que todo mundo Considerava ele Como um deus E quem tiver assistido Esse vídeo em casa Vamos ajudar a formar essa Genkidama Vamos levantar as mãos Todo mundo E o Dragon Ball Z Tinha muitas enrolações Durante a série E por que isso acontecia? Porque Todo anime Antes é feito um mangá E para que desse tempo Pro mangá ficar pronto Eles acrescentavam cenas a mais do anime Que resultou Em 299 episódios no total E depois Em 2009 Em comemoração dos 20 anos da série Foi lançada Uma versão mais compacta Remasterizada Remasterizada Em HD E sem aquelas enrolações de antes Sendo colocada Somente as cenas do mangá Portanto A série que tinha Originalmente 299 episódios Foi reduzida Para 159 E deram o nome de Dragon Ball Kai No Brasil No Brasil Foi dublado pelos estúdios Da BKS E o Cartoon Network Exibiu somente Até a batalha contra o céu Já a versão compacta Contra a saga do Majin Boom Ainda não foi dublado do Brasil E depois A Band A Band Adquiriu os direitos Mas infelizmente A emissora só exibia para grande São Paulo Em horário de programação regional E aos sábados e domingos Às 6 da manhã E também só para algumas localidades E no final de Dragon Ball Z Devido ao tremendo sucesso que fez A Toy Animation Queria dar continuidade na série Mas Akira Toriyama Alegou que estava cansado Mas depois de muita insistência Em 1996 Veio Dragon Ball GT Dragon Ball GT Que teve apenas 64 episódios Ou seja Foi a série mais curta E foi produzida Direto ao anime Portanto O mangá Não existe E havia boatos De que Akira Toriyama Não tinha participado Da produção da série Mas será? Ah Mas ele participou sim E bastante E foi ele que bolou A logo da série Na série Pilaf Que depois que juntou As 7 esferas Do dragão Desperdiçou a chance Que teve de dominar o universo Desejando E toda a sua família Também se surpreendeu Então Goku Trax e Pan Foram por todo o universo Procurar as esferas Do dragão Para que Goku Voltasse a ser adulto E no meio da viagem Eles conhecem o robozinho Que engole o radar Do dragão Que foi construído Pela Bulma E quando eles ficam Com um pequeno robô Acaba sendo Usado como radar E Pan Dá o nome de Gil E esse robô Também foi criação De Akira Toriyama Mas não foi ele Que deu o nome No decorrer da série Aparece o Baby Um vilão muito poderoso Que faz fusão com Vegeta E se transforma em macaco Então O pequeno Goku Se transforma No Super Saiyajin 3 E mesmo assim Não consegue dar conta De derrotá-lo E para resolver Essa situação O Supremo Senhor Kaiô Diz a Goku Que ele precisa Ter a causa novamente E quando ele tem A causa de volta Ele vai enfrentar Novamente o Baby E quando aparece A lua cheia Goku se transforma Em macaco E logo em seguida No Super Saiyajin 4 E só um detalhe O Super Saiyajin 4 Já não foi criação De Akira Toriyama Mas sim de Nakatsuru Kan E na forma De Super Saiyajin 4 Goku Lança O Kamehameha Aumentado em 10 vezes E Baby É derrotado E depois Acontece a batalha Contra o androide Número 17 Que manda Goku Para o inferno Onde ele se reencontra Com Frieza E Cell Mas com a ajuda Do Piccolo Ele consegue Voltar Para a terra E quando eles Finalmente Reúnem as 7 esferas Do dragão Começa A aparecer Os 7 dragões Malignos Cada um representando Uma espera E Goku Teve que derrotar Um a um E quando Sobra Apenas o dragão De uma estrela Vegeta Se transforma em Macaco Graças a invenção De Bulma E logo em seguida Se transforma Também no Super Saiyajin 4 E Goku e Vegeta Que estavam com o mesmo Ki Fazem a fusão E assim Surge O Godita E depois De muitas lutas A fusão Se desfez E Goku Acaba voltando Ao normal E ele só Conseguiu derrotar O dragão De uma estrela Com a gigantesca Genkidama Formada Com a energia De toda A humanidade E todas As nações Do mundo E vamos Levantar a mão Novamente Para formar Essa Genkidama E depois O dragão De uma estrela A ser derrotado Aparece novamente As sete esferas E Shenlong Reaparece Levando Goku Embora E sua família Toda esperançosa Para que ele Volte um dia E assim Acaba Dragon Ball GT E essa série Estreou no Brasil Em Dezembro de 2002 No Cartoon Network E em Maio de 2003 Na Rede Globo Só que a Rede Globo Também Cortava parte Da abertura Enquanto que o Cartoon Network Exibia a abertura completa E depois Em 2011 A Band Adquiriu os direitos Mas Infelizmente Exibiu Somente Para Grande São Paulo Em horário De programação Regional E em 2002 A Fox Comprou os direitos Da série E em 2009 Eles tiveram a ousadia De produzir Esse lixo Que chamam De filme O filme Segue o conceito Do primeiro Dragon Ball Onde Piccolo É o vilão E a diferença Entre o anime E o filme É que Goku e Tite Já são jovens Colegiais E vejam só Quem é quem No filme Bom Acho que está na cara Que tem mais alguém Atrás delas E você vai Ataque sombra da garça Daí você vai estar bem pertinho Podem ver Que estavam muito diferentes Do anime E no ano passado Começou a ser produzida Dragon Ball Super Que é a continuação direta De Dragon Ball Z A história acontece Logo depois que Goku Derrotou o Majin Buu E Tite Exige que ele arrume um emprego Então Ele passa a trabalhar Como agricultor de Rabanete E enquanto a paz Reinava na terra Em outro ponto do universo Surgiu um inimigo Que despertou do seu sono Que durou mais de 3 décadas Ele é Pius Com o poder Inigualável De destruir universos E que revela ser o deus Da destruição E assim As aventuras de Goku Continuam A série Ainda está em produção No Japão E também É inédita No Brasil E esse foi mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado E eu vou ficando por aqui Muito obrigado pela companhia de vocês E nos vemos no próximo vídeo